Olá pessoal, bem vindos a mais um diário de leituras. Hoje é dia 22 de novembro e eu penso que desde o último update que não li nada. Ou seja, vai não ler nada. Não terminei nenhum livro. Tenho gostado de avançar aqui no Trigger Warning Short Fictions and Disturbances do Neil Gaiman, que estou a adorar, acho que vou dar 5 estrelas a este livro. Tenho gravado e editado alguns vídeos para o Bookish Vlogmas e depois estive aqui duas semanas bastante complicadas porque estive a fazer umas coisas para um evento, a fazer uns cadernos para um evento e a preparar material para uma feira-mercado, não é bem feira-mercado, é uma pop-up-store em Lisboa, que vou participar e por isso mesmo foi complicado estar a ler e prestar atenção também ao canal, infelizmente. Espero que entretanto consiga, hoje já consegui entregar todas essas coisas, estou despachada, a terminar de responder os vossos comentários e preparar também mais alguns vídeos, não só para Novembro, mas todos os outros vídeos que faltam para sempre. Estou muito entusiasmada pelo Bookish Vlogmas. Estou a ver que há dias que vou ter que publicar mais que um vídeo porque há uma série de opiniões que eu quero fazer, em particular, a segunda parte da série de Seven Waters, que eu quero fazer a opinião. Não sei se vão ser três vídeos ou... Enfim, não sei como é que vai ser e gostava de fazer também um vídeo de opinião de Harrow County, portanto vou ter que me organizar para fazer as coisas, mas veremos. Não liguem à confusão que está aqui atrás, falta-me arrumar as coisas. Mas queria deixar aqui este pequeno apontamento. E já agora também dizer que Novembro ficou marcado por voltar a ter Netflix. Eu aproveitei aqueles meses grátis que eles gostam de oferecer e isto estou a aproveitar muito, muito bem, porque parte do meu trabalho eu posso estar a fazer com alguma coisa de background ou a ouvir. E fez o que eu fiz. Portanto, já vi muita coisa. Vi uma série que eu achava que não ia ver, que eu achava que não ia gostar. No entanto, até gostei. Portanto, vi a série da Sabrina. Estou a ver o The Staircase. Já vi o que é que vi. Já vi um filme de Natal. Por acaso até era giro. Deixe-me ver como é que se chama. Oh well, não interessa-me. Finalmente terminei a primeira temporada do Stranger Things. Milhões de anos depois de todas as outras pessoas. E comecei a ver a segunda temporada. Finalmente acabei de ver o documentário Abstract. relacionado com design, mas não necessariamente só no design como disciplina. Tem ilustradores, tem arquitetura, tem artes escénicas, tudo e mais alguma coisa. Vale muito a pena. E foi bom, foi bom regressar a voltar a ver Netflix. Que era coisa que eu já não fazia há muito tempo. E ver coisas como, por exemplo, perder tempo a ver o Queer Eye. Ver a última temporada de... RuPaul's Drag Race, do qual eu gosto bastante. Enfim. E vocês, também vem a Netflix? O que é que vem na Netflix? Digam-me nos comentários. E até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau.